Olá, seja bem-vindo ao Control Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai falar sobre phishing e por que o phishing é tão comum. Afonso, o que é phishing? Vamos lá. Resumidamente, porque a gente já explicou sobre phishing várias vezes ao longo do canal aqui. A gente tem muito vídeo e alguns deles são sobre isso. O phishing nada mais é do que uma técnica com o objetivo de fazer com que alguma pessoa faça alguma coisa achando que está fazendo outra. Por exemplo, a pessoa acha que ela está acessando o site oficial do Magazine Luiza, quando na realidade ela está acessando um site falso do Magazine Luiza e ela vai fazer o seu login ou vai fazer o credenciamento, o cadastro do seu cartão de crédito e na realidade ela não está fazendo isso no site original. Então ela está enviando essas informações para algum servidor criminoso. Outro exemplo de phishing é quando você recebe um e-mail da polícia ou um e-mail da cobradora do seu condomínio que você mora ou da empresa que oferece internet para você e esse e-mail tem um boleto. E você paga esse boleto achando realmente que é daquele local, mas na realidade é um boleto falso. Ou seja, você acabou de mandar dinheiro para um criminoso. O phishing tem como objetivo principal enganar pessoas e fazer com que essas pessoas executem alguma ação sem saber que estão sendo enganadas. É um golpe bem comum e que existem várias vertentes para ele. O phishing pode ser feito através de e-mail com envio de boletos falsos, envio de sites falsos, de promoções falsas, até esses e-mails sendo enviados com links de vírus. Ou seja, um executável com malware, algum zip com malware, alguma coisa do gênero, para que o usuário instale aquele vírus no seu computador e faça um backdoor ou faça ali uma conexão reversa ou até mesmo um RET, um Remote Access Trojan, que tem acesso a todas as informações do computador do usuário. Isso é bastante comum. Contudo, o phishing não fica limitado apenas ao e-mail. Ele também é bastante utilizado hoje por meio dos mensageiros como o WhatsApp. Então, promoções, links e também malware são bastante encaminhados por meio do mensageiro mais famoso do Brasil. Além disso tudo, o phishing também é feito no meio corporativo por meio de ligações telefônicas, onde normalmente se passam por bancos ou cooperativas de crédito, entrando em contato com o financeiro das empresas e solicitando que esse financeiro faça alguma ação, como, por exemplo, acessar algum site para confirmar a conta bancária ou para confirmar um novo cartão ou um novo benefício que a empresa adquiriu com a cooperativa de crédito ou com o banco. Então, acessando assim um link fraudulento, que pode ter como objetivo roubar informação sensível ou até mesmo fazer o download de vírus, de malware. Acontece bastante. O objetivo do phishing é enganar pessoas e o maior artifício dele é a engenharia social, que tem como principal objetivo manipular pessoas. É o hacking de pessoas, como normalmente é dito. E a engenharia social pode ser utilizada para diversos artifícios. Os artifícios criminosos, como esses que eu acabei de dar o exemplo, também como artifícios não criminosos, como treinamento de pessoas, persuasão de equipe e outras situações, como até mesmo uma verificação de engenharia social dentro da empresa, onde a empresa contrata alguma outra empresa que faça esse tipo de verificação de segurança pessoal, esse tipo de verificação de segurança física da psique humana. Então, a engenharia social pode ser utilizada para outros artifícios, além de enganar pessoas. Você pode estar utilizando um pouco de engenharia social para conseguir convencer a sua equipe a fazer alguma coisa, benéfica para a empresa, ou para motivar a sua equipe, para conversar com o seu chefe, para fazer uma entrevista de emprego um pouquinho mais estruturada. Então, não necessariamente ela é utilizada para o mal. Beleza? Nossa, me tinha um beleza do nada. E, bem, por que o phishing é tão comum? Cara, por que o phishing acontece tanto? Por que o phishing ainda é a prática mais executada no Brasil? Por que os ataques de spam são ainda top 1 fácil no mundo todo? Se você for ver ali o ranking de maiores ataques executados, ou os tipos de ataques mais executados no mundo, o phishing normalmente está no top 1. No Brasil, inclusive, ele está no top 1. É o tipo de ataque cibernético mais feito. O phishing, o envio de spam, certo? E o Brasil, ele é, geralmente, ele está entre os top 10, top 5 dos países que mais recebe phishing no mundo todo. Isso por alguns motivos. O primeiro é que o Brasil tem uma massa populacional gigantesca. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, a gente não tem um número habitacional pequeno. E isso faz com que o Brasil seja top em muita coisa no que se refere a números, a quantidade. Não tem como, por exemplo, Portugal com 10 milhões de habitantes ser o top 1 no número de phishing, sendo que 10 milhões de habitantes, sei lá, é o número habitacional de uma cidade grande no Brasil. Então, acaba não batendo as contas, sabe? É muito mais fácil a gente estar nesse ranking do que qualquer outro país que tenha um número menor de habitantes. E o Brasil é um país super envolvido com a tecnologia, né? A gente tem aí um número bem alto de pessoas que têm acesso à internet, apesar de que algumas não possuem, e também um número bem alto de acessos às redes sociais. O Brasil é um dos países que mais tem acesso às redes sociais, que mais acessa, que mais fica tempo, que mais fica horas em tela no mundo todo. Então, isso facilita também esse tipo de ataque aqui nas terras tupiniquins. E, basicamente, os ataques de phishing, eles são tão comuns porque eles envolvem, normalmente, emoções. Mas, se você for ver, os phishings, eles tentam sempre se adequar, né? Sempre se posicionar com algum gatilho emocional, voltado, é claro, para a engenharia social e tudo mais. A gente tem ali os phishings que são voltados ao medo, né? Por exemplo, uma carta judicial fake, um aviso de despejo fake, ou até mesmo um boleto dizendo que você esqueceu de pagar ele. Então, você vai pelo medo, você vai pelo imediatismo, né? Putz, uma carta dizendo que a auditoria, que eu fui chamado para uma auditoria e eu tenho que baixar esse ponto raro aqui, esse ponto zip, e extrair a carta ou baixar esse PDF, que provavelmente está infectado, enfim. Então, o phishing, ele sempre tenta ir ali pelo emocional, ou, né, ele sempre tenta ser imediatista. Então, quando há um medo, por exemplo, o banco ligar para a sua empresa, dizendo que alguma coisa... Ou o banco ligar para você mesmo, não precisa ser para a empresa. Para você, pessoa física, e falar, olha, amigo, a gente verificou aqui que uma transferência de 3 mil reais foi feita da sua conta. Para você evitar que esse valor chegue na conta do criminoso, você tem que acessar o site golpe, meroubeagora.com.br, e fazer tal coisa, tal coisa e tal coisa. Cara, eles metem pressão em você para você não ter tempo de abrir o aplicativo no banco, no computador ou no celular, e verificar se essa transferência realmente foi feita ou não. Então, eles metem pressão, é pressão mesmo, é pressão na ligação, é pressão no WhatsApp, é pressão no e-mail. Então, esse é um medo, né, o sistema de... É a parte de agora, tem que ser urgente, tem que resolver agora, tem que fazer isso já, é o imediatismo. O phishing, ele também pode ir para outros sentimentos, como o sentimento de felicidade, de alegria, de ser beneficiado, como, por exemplo, as promoções falsas. É aquele sentimento de me dei bem, de pagar 500 reais numa máquina de lavar que custa 2,500, ou de pagar 600 reais num iPhone de última geração, por exemplo. Então, esse sentimento de me dei bem, de opa, vou me dar bem, vou ser beneficiado, vou sair por cima, faz com que muita gente caia nesse tipo de golpe tentando comprar produtos muito mais baratos do que realmente eles são e fazendo envio de dinheiro para um site inexistente. É um ponto bastante importante. Então, quando a gente fala de phishing, a gente está falando principalmente sobre esses dois lados, né, ou medo, urgência, ou a felicidade, a alegria de receber alguma promoção, ou até mesmo de receber um brinde, tipo, resgate de graça agora o seu perfume, ou resgate de graça agora, ou pegue de graça um cupom de 20 reais do iFood. É um exemplo, tá? Então, esse tipo de golpe acontece com muita frequência e dá para fazer o phishing tanto para cadastro de informações quanto simplesmente para disseminação de vírus, como aquelas correntes que existem dentro do WhatsApp, né, de, olha, você vai ganhar aqui um relógio de graça, mas para você ganhar esse relógio de graça, você tem que compartilhar esse link com mais 10 amigos no WhatsApp. Você compartilha o link com os 10 amigos no WhatsApp, esses 10 amigos acessam o site, se cadastram, compartilham para mais 10, que compartilham para mais 10, e normalmente esse tipo de golpe de corrente, ele é feito em períodos de promoção, né, ou ele é feito quando uma grande marca faz uma promoção, aí eles vão lá, criam um site falso daquela grande promoção e começam esse tipo de corrente, e esse tipo de corrente, ele serve primeiro para coleta de informações, porque sempre tem algum cadastrinho que você tem que fazer, e também para infecção, né, quando pede para você baixar algum aplicativo, quando pede para você acessar e fazer o download de algum link, por exemplo. Então tem sempre esse ponto, sempre essas duas possibilidades. E um ponto que faz o phishing ser tão comum, é que a segurança da informação e a necessidade de se proteger na internet ainda não chegou para a população em geral. Então a gente não tem, por exemplo, a preocupação da população em se manter segura na internet. Todo mundo acha que a internet é de boa, todo mundo acha que é tranquilo, que é só um WhatsApp, que é só um e-mail, que é só um Instagram, que é só qualquer coisa, e é algo fútil quando na realidade não é, porque as nossas informações estão lá. E isso ocorre porque a população no geral não sabe a importância das informações na internet, não sabe a importância que tem um CPF, um nome completo, um endereço, enfim, não sabe o quanto valem os seus dados. E como a gente está acostumado a dar os nossos dados a todo momento para empresas de rede social, empresa de aplicativo, empresa de celular, empresa de dispositivo, a gente acaba achando isso tão normal e começa a distribuir essas informações na internet, como, por exemplo, colocar o CPF como chave PIX e sair compartilhando por aí. Ainda continua sendo o seu CPF. Ainda continua sendo um número único ligado, único e exclusivamente a você. Então ainda é uma informação sensível. Até mesmo, pela Lei Geral de Proteção de Dados, o CPF é considerado uma informação sensível da pessoa física. Então, o PIX, por exemplo, demonstrou isso para a gente com tranquilidade, que a população não se importa com as suas informações pessoais, colocando o CPF como chave primária do PIX. Esse é um problema gigantesco, que mostra para a gente que realmente a população não sabe a importância dos dados. E com essa falta de conhecimento, e com essa falta de cultura, a gente vai tendo pessoas sem esse sentimento de proteção, sem esse sentimento de eu devo proteger as minhas informações, trabalhando em empresas onde elas levam esses estigmas pessoais também. Por isso é tão difícil as empresas conscientizarem a sua equipe, porque a gente precisa de um desenvolvimento de cultura dentro da empresa, uma cultura de segurança. E cultura é uma parada que demora muito para ser construída. A gente tem anos e anos para desenvolver uma cultura dentro da empresa. Todo funcionário que está lá dentro, trabalhando há cinco anos, tem que aderir àquela cultura fortemente. Todo funcionário que entra tem que ser treinado dentro daquela cultura de segurança. E essa disseminação da cultura é extremamente difícil, porque as pessoas estão predispostas desde sempre a não ligarem para as suas informações. portanto, quando elas entram na empresa, elas acabam também não ligando para as informações da empresa, fazendo com que o phishing seja muito fácil de ser executado tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito corporativo. E essa é uma dificuldade gigantesca. E essa é a resposta de por que o phishing é tão comum. É porque as pessoas não entendem nem o phishing, nem os seus dados, nem a importância de ter segurança. E as pessoas, elas constroem tudo. Uma empresa é composta de pessoas. E essas pessoas, elas falham, essas pessoas têm erros, essas pessoas têm predisposições, têm estigmas, essas pessoas já têm a sua consciência formada quanto àquele assunto. Então, se você tem um monte de gente que se preocupa com as informações, um monte de gente treinada, que sabe o quão precioso é aquele dado, que sabe quais impactos de um vazamento de informação ou de algum tipo de ataque, muito provável que essa empresa seja mais segura no âmbito pessoal, engenharia social, phishing, do que uma empresa onde nada disso é tentado, nada disso é emplacado. E aí a gente tem um desastre onde, mesmo que 99 pessoas de uma empresa, elas saibam da cultura de segurança, elas tenham ciência que elas não podem clicar em qualquer coisa, que elas não podem baixar qualquer coisa. A dona Neuza, que trabalha na empresa há 25 anos da equipe financeira, ela continua abrindo e-mails, clicando em coisas, o que pode fazer com que uma empresa toda seja prejudicada por isso. Então, isso tem que ser 100% coberto. A empresa tem que se preocupar com 100% dos seus colaboradores, da pessoa que acabou de entrar lá no estágio até o CEO, cofundador ou fundador da empresa, que muitas vezes acaba não dando exemplo para a sua equipe. Então, a resposta de por que o phishing é tão comum é porque as pessoas não se importam ou não sabem a importância das suas informações. Basicamente, esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria muito de ver qual é o seu. deixe aqui nos comentários. Se você está ouvindo isso daqui por outra plataforma, além do YouTube, dá uma olhada no Guia Anônima no YouTube, porque a gente cria mais conteúdo do que o Ctrl Shift N. Acesse aí também as nossas outras redes sociais, como o Instagram, onde a gente interage direto com o nosso público, arroba canal Guia Anônima, e também temos comunidades no Discord e no Telegram. No Telegram, a gente tem ali um chat onde a gente conversa com o pessoal e tudo mais. E no Discord, a gente tem eventos exclusivos, como, por exemplo, competições de CTF com premiação. Então, hora ou outra, a gente está organizando alguma coisa interessante lá para a comunidade no Discord. Beleza? Então é isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, e a gente se vê na próxima. Tchau.